GOSTUMAATIO Experimento 103 com o nome estabelecido de insta Habilidade principal, inverter o comportamento de indivíduos Se insta tocar em um indivíduo, ele vai inverter seu comportamento Por exemplo, se insta tocar em uma pessoa malvada, ela vai virar do bem e vice-versa E esse foi todo o registro do experimento 103 com o nome estabelecido de insta-tradeiros GOSTUMAATIO